Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula de Tai Chi, tá? Hoje nós vamos fazer o Sinti Kuan Sao, que é um exercício onde você trabalha, você aquece tua musculatura e você trabalha a parte cardiorrespiratória, que são 10 minutos sem parar, tá? Não temos respiração e é uma das partes das aulas de Tai Chi que nós fazemos Espero encontrar vocês aqui na academia logo logo, tá bom? Vamos lá? Tchau, tchau, tchau. 1,2,2,3,4,5,6,7,8,3,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7 6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,3,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8 A CIDADE NO BRASIL 5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,3,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,2,3,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8,4,5,6,7,8 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. O, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jую, oi. O, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O que é o que é o que é o que é? Atenção É isso aí gente Vamos fazer essa aula Vamos aquecer bem Solta mais os movimentos Fica bem tranquilo E outra coisa, a ginástica dá alegria O importante é estar feliz para fazer isso Qualquer pensamento negativo Manda para a aula Tirando a energia negativa Próxima aula Nós vamos estar fazendo alguns exercícios Voltados Algumas sequências Que nós estamos fazendo Um abraço a todos Logo logo estamos juntos aqui Namastê E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?